Salve, salve, galera! Estamos aqui no Colégio Parque, estou feliz com a gente com muita menina. Obrigado, nosso querido professor Bruninho, que entrou aqui nessa instituição. Vocês tem um carinho enorme, já parabenizamos o nosso entorno, o Jaqueline, toda a equipe docente, alunos e pais. Nós estamos lindos, meu irmão. Muito lindo, eu acho que é você aqui, Sérgio. E todos esses pais aqui, os alunos aqui se apresentando, é uma festa bonita, Sérgio. Salve, salve, salve! Olha o que eu tenho, doutor! É o seu! O grande é o seu! Vamos o que é! Não lê-me ao pontal! Não lê-me ao pontal! Nada igual! Não lê-me ao pontal! Não lê-me ao pontal! Salve, Tim Maia! Isso aí, salve, salve! É o seu na área! Parabéns pela festa linda, meu irmão! Coisa boa a festa junina aqui, hein? Vai ver, Sérgio! Estou sempre te acompanhando, irmão! Obrigado, meu irmão! E eu também, você! Parabéns pelo teu belíssimo trabalho, meu irmão! Grande é o seu na área, galera! Valeu!